Salve, salve, galera! Eu sou o Alan e sejam todos bem-vindos ao Animotion. Bora continuar falando de The Boxer, que tá muito bom. O maldito arrombado do cara mostrou suas verdadeiras intenções, né? Mas antes de começar, já deixa aí o seu like, se inscreva no canal e também confira os outros vídeos que eu tô postando todos os dias, demorou? E agora sim, dando os recados, vamos logo pro vídeo. Então bora lá, mano. Capítulo 63 de The Boxer. Nossa, mano. O autor começou a fazer a gente gostar dos Irmãos Santorinos. Olha até onde a gente chegou, né? Nossa, mas pior que a história dos caras é triste, mano. A mãe dele sofreu pra caramba pra cuidar deles, né? Ei, como ler isso? Campeão do Mundo. Loki Barbosa ganhou o título de Campeão do Mundo de Peso Médio. Ah, quando eles eram crianças. Vai continuar meio que a história deles ainda, né? O Campeão do Mundo, ele tem muito dinheiro, não tem? Ele tem muito dinheiro. Provavelmente come carne todo dia. Uau, velho. Isso é maneiro, não é legal? Já é o quarto round. Mas é uma partida unilateral. Mano, o Yu tá macetando ele por 12 rounds. Pior que agora eu tô com peso na consciência. Porque, mano, tá, os Irmãos Santorinos não são gentis e maravilhosos, né? Os caras são arrombados também. Mas é que o K, mano, tipo, tá numa distância de arrombadice. Porra, não tem como comparar, tá ligado? O K é o mais arrombado de todos, né? Então os Irmãos Santorinos se tornam inocentes perto do K, velho. Isso que é duro, velho. É um mais pecador e um menos pecador. Mas ainda são pecadores, né? Porra, aí não tem como, né? Vai fazer o quê, né? Seus merdinhas. Olha lá, todo mundo rindo dele. Por quê, né? Ele construiu uma fama ruim, né? O que devemos fazer agora? Por que você não para de mentir pra mamãe e vai pra escola? Se você perguntar pro professor, você provavelmente vai conseguir ir sem ter que pagar. Mano, ok, vamos lá. Sério? Primeiro de tudo, vai aprender a escrever e ler. É inútil se você não puder ler os livros se for na escola assim de repente. Circule todas as palavras que você não sabe. Vou te ensinar assim que eu voltar. Sim. Pô, eles são um da hora, né? Meu irmão só voltou à tarde. Onde você esteve? Estava vendo em qual escola a gente devia ir. Ué, verdade? Já é tarde. Vamos pra casa. Mano, ele não tava indo pra escola. Não tava indo, mano. Ele tava fazendo alguma coisa. Eric, mas quem apanha não? Ué, como assim? Ué, não entendi quem apanha não. E nos outros dias... Mano, ele não tava indo pra escola. Ele tava fazendo alguma parada, velho. O que ele tava carregando ali? Meu irmão andava por aí sozinho. O que ele tava fazendo, mano? A mãe dele, a irmã dele... Nossa, o irmão dele dormindo e só o Marco... Tipo, onde é que você vai? Eu vou fazer aquele filho da mãe pagar. Que isso, mano? Você não precisa ver. Eu tenho um plano. Eu posso fazer isso sozinho. Mas... Minha mãe diz pra eu ser um adulto bom. Eu provavelmente não posso. Caramba, ele vai se vingar, mano. Mas você e Julia podem ser bons adultos normais. Vá pra escola e aprenda a boxe. Você vai se tornar um campeão mundial no futuro. Eu estou indo fazer uma coisa ruim. Então não me siga, por favor. Eu vou proteger você e a mamãe. Fique em casa. Caramba, ele vai pegar o maluco sozinho, mano. Puts, mano. Você é louco, velho. Ó, uma notinha aqui. Ó, Deus da sorte está do meu lado. Mano. Nossa, moleque. Droga, esse era o melhor jeito de nocautear ele de uma vez. Mas acho que não foi o suficiente, velho. Que isso, mano. Que caramba. Foi você? Bem, eu acho que ele vai ter que sofrer mais. Eu nem pensei em matar todos vocês. Mas eu vou te matar, desgramado. Vou te matar. Nossa, mano. Ele vai se vingar do maluco. Ele criou uma armadilha, velho. Olha isso aqui. Nossa, derrubou tijolo no maluco. Prendeu o pé dele numa armadilha, velho. Toma a sua parte aí, velho. Droga, mano. Nossa. Agora começou. Nossa, mano. Você é louco. Ele é vingativo, mano. Mas também, né, mano. O que o cara fez com ele e com a mãe dele, né. A diferença física no combate corpo a corpo era algo que eu nunca poderia superar. É, mas dá pra dar um jeito, né. Eu vou completamente de longe. Tá certo, pô. Eu vou matar você, mano. Sim, você está bravo. Venha, né. Estratégicamente, a melhor opção dele é sair e ir na nossa casa mais tarde. Pior, né. Mas nunca que um idiota como você vai pensar desse jeito. Eu vou matar você. Mano, ele já tinha calculado tudo. Ô, olha como ele era já engenhoso, né. Na criança, tá ligado. O moleque era brabo, pô. Nossa, olha o tanto de coisa que ele... Mano, o tanto de coisa que ele armou, velho. Moleque é brabo, pô. Só que, mano, o maluco é muito forte, cara. Não cai, né, mano. Nossa, toma uma pedrada na boca, velho. Cê é louco, velho. Por que, droga, ele é tão resistente? Você vai morrer. Nossa, moleque. Agora virou caçar o rato aqui, velho. Você acha que isso vai funcionar? Mano, pegou uma lança, velho. Você alguma vez já esfaqueou alguém? Meu filho é um assassino que esfaqueia pessoas desde que era uma criancinha. Nossa, como será que sua mãe se sentiria sobre isso? Dane-se, moleque. Nossa, a gente toma pedra nele. Nossa, mano. Nossa, velho, já era. Nossa, velho. Ah, meu Deus, mano. Você está tentando roubar o dinheiro das pessoas e matar elas? Por isso, putas como sua mãe não deveriam ter filhos. Caramba, aí ele tocou no... Mano, o lixo do mundo continua aumentando porque tenho que lidar com lixo igual a você. Se você vai crescer e se tornar um pedaço de bosta, te matar aqui agora vai ser um favor para a sociedade, certo? Achei que você era um idiota burro, mas você está certo sobre isso. Nossa, sim. Se eles são o tipo de lixo que incomoda com pessoas como você, então matar eles agora é uma contribuição para a sociedade. Moleque é brabo, pô. Você é louco. Nossa. Ai, por essa aí você não esperava, né? Nossa, toma aí, ó. Seu lixo, velho. Pô, e os caras arrebentando ele, moleque. Nossa, toma a sua parte aí, ó. Caramba, mano. Você é louco. Sabe o que isso aqui me lembra? Vocês não devem ter assistido porque vocês é muito novo, né, pô? Tirando os idosos que assistem eu aí. Vocês tamo junto, moleque. Mano, lembra daquele filme lá, não sei se é Cidade de Deus, velho, que o Zé Pequeno, quando ele perde a boca, e a molecadinha mata ele, é desse jeito aqui, tá ligado? Você é louco, velho. Sério, depois disso tudo, você só tinha isso no bolso? Caramba, mano. Você vai servir de exemplo. Pelo resto de sua vida, eu sempre oro. Eu espero que minhas crianças cresçam saudáveis e fortes. Mano, olha isso aqui. Eu espero que eles não façam nada de errado. Que isso, mano. Fabrício, eu sou meio burro. Mesmo indo na escola, eu não vou arrumar nada, então eu só vou te ajudar, irmão. Pô, da hora, mano. Vamos aprender boxe. Oh, sério? Sim, nós vamos ser campeões do mundo, então ninguém vai poder ignorar nossa família de novo. Aí que, mano, você é louco? Esse sentimento, tá ligado? De, caramba, mano, eu preciso vencer, mano. Mano, isso aí que faz o cara ir longe demais, velho. Eu vou ser o mais forte, então eu vou calar todos que nos olharem de cima alguma vez, com certeza. Você é louco, mano. No outro dia, um homem foi encontrado paralisado no fim do beco. Que tipo de carne é essa? Ah, o açougueiro me deu os restos de carne de ontem. Oh, sério, velho? Mãe? Júlia, você acordou? Tem uma porcaria de receita. A carne que foi comprada com dinheiro sujo, velho. Nossa, mano, eles compraram carne com aquele dinheiro lá. Mas era o suficiente. Pô, nossa, mano, os caras foram forjados, mano, no crime. Tendo que ser vingado, um arrombado que catou a mãe deles, né, mano? Nossa. Bora pro capítulo 64 de The Boxer, mano. Pô, os Nike foram forjados, mano, do pior jeito possível, tá ligado? Você é louco, mano. Deus, que minhas crianças sejam sempre saudáveis, né? Eu gosto do vidro bonito da igreja. Tá tudo bem comer sopa e pão. Quando estou aqui, sinto que minha família está em outro mundo. Ah, humilde, né? Por isso eu gosto de estar aqui. Por favor, não caiam no caminho errado. Depois disso, meus irmãos foram de lugar ao lugar para aprender boxe. O que vocês querem que eu ensine boxe? Mas não existe um ginásio apropriado nesse canto do país. Esse não é o lugar para crianças, então caiam fora. Tudo que tinha era um clube de luta e legal usado para apostas. Não queremos aprender com pessoas como você. Ei, crianças, vocês querem aprender boxe? Ah, o que é com você? Ah, meu nome é Luciano Mondi. Luciano Mondi, sim, eu sou o Luciano Mondi. Você sabe quem é ele? Não, nunca ouvi falar dele. Droga, qual o nome de vocês? Santorino Fabrício e Santorino Marco. Marco e Fabrício, nunca escutei seus nomes antes. O que você é? Só um velho bêbado? Nunca ouvi falar dos seus nomes. Mas sei o que vocês fizeram. Ah, uma testemunha? Melhor não pensar em brincar comigo com isso, velho. Ih, você é louco. O velho sabe, mano. Estou assustado. Fiquei tranquilo, estou apenas interessado em vocês dois. De qual que é desse velho bêbado aqui, mano? Eu, pessoalmente, vou ensinar boxe para vocês. Bom, a cara dele que sabe boxe, né? Pior que deve saber mesmo. Esse foi o meu primeiro encontro com o meu técnico. Lutem entre vocês, velho. Ei, seu velho, o que você está dizendo? Você disse que ia nos ensinar boxe. Ah, o que você está dizendo? Irmãos, supostamente, deveriam brigar. Se não lutarem, eu não vou ensinar vocês, mano. Nossa, se você não lutar, ele não vai nos ensinar. Ah, então você quer me provocar depois de tanto tempo, velho. Olha lá, começou os dois saindo soco, velho. Isso que é a irmandade, moleque. É isso aí. Seu irmão nasceu para lutar. Ele não está recuando contra o irmão mais velho, mesmo tendo diferença de peso. Não, ele está empurrando ele. Ele é brutal, agressivo e corajoso nos momentos certos. No outro lado, você nasceu com inteligência. Ele, precisamente, previu o pior momento do irmão e imediatamente atacou de volta com um contra-golpe muito efetivo. Pô, moleque, boa. Calma, técnico. Ele está cheio de entusiasmo. Agora parece uma vitória para o irmão mais velho. Mas, considerando a diferença nos pesos, é uma vitória para o irmão mais novo. Mas, no futuro, vocês vão longe no boxe. Interessante. Parem, certo aí? Escutem bem. Existem dois aspectos no boxe. Boxe é uma luta que danifica o corpo que está sendo usado. E boxe como esporte, onde a inteligência entra no ringue. É, os dois... Tipo, cada um tem o seu próprio estilo, né, mano? Cada um nasceu com um aspecto. Uou, então nós temos talento, certo? Isso depende do que vocês estão almejando, o que vocês vão fazer depois de aprender boxe. Campeões do mundo. Eu não acho que isso seja possível. O quê? Como você pode saber disso? Um campeão mundial tem que nascer com os dois aspectos. A luta e a inteligência para ter uma chance. Não com metade do talento como vocês. Na verdade, existe outro elemento escondido no boxe. Como você sabe se isso funciona ou não? Nós vamos ser campeões mundiais, custe o que custar. Perseverança e obsessão. Acho que ambos nasceram com isso. Meio que um completa o outro, né, mano? Certo, vocês são sortudos. Se vocês aprenderem comigo, vocês vão ser os próximos campeões mundiais. Pior que ele não mentiu, né? Os caras são os campeões mundiais hoje em dia, né? Eu acho que ele é só um bêbado. Desde este dia, nós aprendemos boxe com o nosso professor. Ei, velho. Não é velho, é senhor. Se precisamos de inteligência e força para virarmos campeões, não deveríamos aprender o que nos falta? Se fosse assim tão fácil aprender o que você não sabe, todos os boxeadores seriam campeões mundiais, seu idiota. É, faz sentido, né, pô? Saber seu limite e admitir que você não consegue. Enquanto isso, você melhora no que você é bom. O que você está fazendo? Mais rápido? Empurre para frente. Se mova precisamente. Não faça apenas previsões. Leia o seu oponente. Sim. E os moleque estão crescendo, pô. Treinando pra caramba. O tempo voa. Os garotos estão ficando adultos. Então, eles ficaram adultos, né? Finalmente chegou o dia que eles vão ser campeão mundial, né? O que? Quem são vocês? Feliz Natal. Quem que é esses monocos aqui? Quanto tempo, pai? Nossa! Nossa, é o pai deles. Eles foram atrás do cara. Nossa, mano. Quem é você pra fazer isso comigo? Você é filho da Maria? Isso é por causa da dívida? Ah, eu já peguei todas as dívidas que você deixou. Pô, por que vocês estão fazendo isso? Você não acha que precisa dar algo? Assine aqui. E se eu não quiser? Pessoal, entre aqui e mostre pra eles que é divertido não assinar. Nossa, moleque. Os caras estão suborando o próprio pai. Mas o que eles mandaram ele assinar aqui, tá ligado? Ué? Ok, eu faço isso, eu faço isso. O carisma sempre atrai pessoas do mesmo tipo, querendo ou não. Mano, os irmãos se tornaram líderes de uma gangue, velho. Que isso, mano. Ei, eu não tenho visto vocês na cidade recentemente. O que vocês têm feito? Ah, é Natal. Daqui a pouco eu tinha alguém precisando de um presente. O pai deles, né? Bem, sim. O que vocês fazem é dar conta de vocês. Eu não ligo. Se vocês estão mirando o mundo através do box, ou se querem ser líderes de uma gangue. De qualquer jeito. Eu nem sou o pai deles. O que eu estava pensando? O que? Você quer presente ou algo assim? Eu não aceito o presente dos outros. Nós não íamos dar pra você mesmo, mas é Natal. Então por que você não vem na nossa casa e come com a gente? Você vai estar sozinho de qualquer jeito? Ah, o Miúti, né? Chamou ele lá. Tem o tempo desde que a família se juntou e aproveitou o Natal. Já que é Natal, né? Pô. Da hora chamar o velhinho, né? Ô. Mas o cara também já deve estar morto, né? Porque os caras, os moleques, ó. Devia ter o quê? Uns oito anos ali. Agora eles estão com uns vinte. Pô, doze anos e o cara continua velho, mas saudável ainda. O cara tá morrido já também, né? Então bora pro capítulo 65, né? Parece que é Natal. Chegou Natal. Vamos celebrar o Natal de quando o bebê Jesus nasceu. Ih, quem que é esse maluco aqui? Os caras tão batendo. Na cruz, em nome de nossos pecados, Cristo. Então nós devemos nos arrepender de nossos pecados, né? É, parece. Parece que é isso aí, né? Que tem que fazer. Honestamente, eu acho que é uma ótima história. Os caras, velho. Ó, ó o velhote chegando de gravatinha borboleta. E aí, velhote? Por que você tá vestindo essas roupas? Hum, é bem. É Natal, né? Eu pensei que você era só um bêbado, mas você está ótimo. O que é que eu sou? Sou um bêbado. Sim. Então vamos embora. Ah, eu quero pedir um favor. Sobre sendo os boxeadores. Mantenha isso em segredo. Eu disse a eles que estamos trabalhando, então vamos dizer que você é o nosso chefe. O quê? Eu nunca fui trabalhar antes. A gente também. Apenas finja. Eles não querem contar pra mãe deles que eles vão lutar, né, mano? Está nevando. Uau, é neve. Vamos fazer umas brigas de bola de neve depois, claro. Mãe, chegamos. Bem-vindos de volta. Está frio lá fora? Ah, quem é ele? Uau, ele é peludo. Ele é meu chefe. Já que é Natal, eu convido ele pra comer com a gente. Ah, entendo. Me chamo Santorino Maria. Obrigado por cuidar de minhas crianças. Não, que isso, senhora. Eu fico agradecido por elas também. Prazer em te conhecer. Eu sou o Luciano Mondi. Está frio? Então entre. Vou cozinhar algo muito bom. Obrigado, senhora. Ah, vocês chegaram? Quem é esse velhote peludo? Júlia, você está sendo rude com o nosso convidado, mano. Ah, que linda família, né? Dane-se a luta, né? O autor esqueceu da luta, né? Esqueceu que o Yu tomou doping. Está parecendo o maluco lá de quem? Gachura, full vermelho, né? O Oma Tokita lá. Dane-se, né? Vamos falar da história. Trinta capítulos aqui, né? Mano, o autor pede o rumo do bagulho, né? Vai logo se desculpar. Ele é o chefe dos seus irmãos. Barba bagunçada com nariz de cerveja de morango. Está tudo bem, senhora. Uma roupa que parece ter várias décadas. Ah, desculpe. É minha primeira vez conhecendo alguém como senhor. Sou o Santorino Júlia. Pô, o nome deles e todo mundo é Santorino, né? A membra mais nova da família Santorino. É uma casa humilde, uma assíntese e confortável. Sem problema. Obrigado pela hospitalidade. Se não se importar, posso tocar sua barba? Que papo é esse, cara? Caramba, é muito peludo. Senhora, por favor, para a sua filha, senhora. O que acha? Ela realmente não cansa, mano. Senhora? Ué? É tão peludo, tão fofo. Você parece um filhotinho. Que isso, mano? Do nada, velho. Feliz Natal. Ele ficou animado. Chegou a comida. Obrigado pela comida. Júlia, ore antes de comer. Certo. Obrigado por me permitir conhecer um maravilhoso convidado hoje, senhor. Obrigado por nos permitir comer essa deliciosa comida juntos. Obrigado por permitir nevar, né? E também obrigado por me dar um Feliz Natal esse ano. Pô, mano. Tipo assim... Eles têm uma... Ah, a família deles é da hora. Ah, beleza. Me rendi. Eu gosto dos dois agora. É isso que você queria, autor? É isso? Pronto. Agora eu gosto deles, mano. Vou ignorar todos os pecados deles. Tipo, catar a filha do maluco antes da luta. De prender os outros. Matar gato. Mandar cabeça de cachorro. Eu vou esquecer todos esses pecados, né? Muito obrigado. Isso aí. Bom apetite. Obrigado pela comida. E eles lá... Vivendo uma vida feliz e maravilhosa, né? Vamos esquecer que eles mataram... Beleza. Eles se vingaram, né? O cara tinha feito merda antes. Mas beleza. Vamos fingir que eles não mataram o cara, né? Muito obrigado por hoje. Vamos te acompanhar até em casa. Volte em segurança. Obrigado, gente. Eu tive uma ótima refeição. Tive um Natal também depois de tanto tempo. Você não tem tanto tempo restando. Então venha nos visitar quando se sentir solitário. Você poderia apenas viver com a gente, né? Humilde. Seus idiotas. Não estragam o espírito de Natal. Rua parece melhor pra mim. Pô, o cara mora na rua, mano. Aí é duro. Mas cedo eu disse que não importa o que vocês fazem no boxe. Por que vocês só não focam no boxe? Eu vi que vocês têm reclamado de não ter muitos adversários nessa pequena vizinhança. Seja o mundo das pessoas malvadas ou o mundo do boxe, tem muitas pessoas incrivelmente fortes nesse planeta. Além disso, o movimento das ruas está agitado esses dias. É uma área rural humilde. Mas uma grande organização mafiosa pode querer entrar para expandir seus interesses. Vocês pensam que são sentinelas, mas são só criminosos. Não é muito tarde, então parem agora. Devemos fazer uma guerra de neve? Mano, eles tipo, dane-se o que você falou, tá ligado? Tipo, só ignoraram tudo. Você não tá muito velho pra tentar inspirar, mano. Eles cresceram como eles não tinham pai, né, mano? É só os dois, tá ligado? Ah, mano, da hora. Eles viram uma figura paterna no velho, né, mano? Quando o bairro inteiro está coberto de branca neve, a feia aparência original parece desaparecer por um tempo. Eu gosto de neve. Professor, nós não abandonamos nosso sonho de sermos campeões. Algum dia eu vou acordar e ir ao mundo. No entanto, eu ainda tenho um monte de coisa pra lidar nessa cidade agora. Eu sei. Como você disse, somos apenas criminosos, mas tem tanto lixo nesse mundo que alguém deveria cuidar dele. Meio que eles estão aqui, tipo, meio que fazendo a escolta da cidade aí, deixando... Não deixando o bagulho desandar, né, mano? Se é que você me entende. Quando o lixo é separado do outro, senhor, o mundo se torna um pouco mais limpo. E quando chegar o dia que te pagarem por latir, uma vida que vai morrer algum dia, eu vou aceitar isso brandamente. Bom, o que vocês querem que vocês façam não é meu trabalho. Todo mundo vai algum dia encarar o preço do que eles fizeram. Então, por hoje, pelo menos por hoje, eu vou esperar e ver quão longe vocês estão indo. Alguns dias depois, o professor foi morto pela máfia. Nossa, mano! Você é louco, é muito azar na vida dos caras, velho. Você é louco, mano. Não tem como. Mãe, como era o cara que veio aqui hoje e não era fofo? Sim, ele era fofo. O que acha dele? Ah, o que quer dizer? Vocês parecem ficar bem sozinhos e vocês parecem tão inocentes e legais. Ih, mãe? Nossa, ela tá sangrando. Os garotos precisam lutar mais. Como assim? O que tá acontecendo, velho? Do nada. Capítulo 66 de The Boxer, mano. Dane-se a luta, né? Vamos esquecer da luta. Nem tava acontecendo nada de importante mesmo, né? Vamos focar aqui na história, né? Que minhas crianças fiquem sempre saudáveis e não doentes. Por favor, não caiam no mau caminho. Ah, só porque eu falei, agora voltou pra luta, né? Espero que eles não se machuquem e voltem pra casa em segurança. Mãe, já é tarde. Vamos embora. Sim, vamos agora. Nossa, ele tá sendo macetado. Você tá bem? Desculpa, estou um pouco tonta. Ué, mas... Tipo assim, ó. Falou que o velho lá morreu uns dias depois, mas nem me falou mais nada disso. Aí a mina começa a sangrar pelo nariz e não fala mais nada disso também. Oh, meu Deus, cara. Vamos gritar uma confusão. Não sei mais nada que tá acontecendo, velho. O boxeador Yu está torturando o Fabrício até a morte. É como se algo que não fosse boxe estivesse acontecendo no ring, mano. Ele tá só macetando. Dane-se, vamos esquecer tudo que tava acontecendo na história, né? E vamos voltar pra luta, né? Eu concordo com você. Consigo já sentir um final com paralisação ou vitória por nocaute. Não seria estranho chamar um médico para parar a luta. As pessoas não conseguem se satisfazer o suficiente com esse entretenimento de primeira linha. Os caras querem mais, né, mano? Eles querem morte, velho. É tão bom quanto jogar pedra nos vilões desse mundo. Não existem tantas coisas interessantes. Fim do round. E esse round infernal acabou. É ainda a quarta rodada. Vamos desistir dessa luta. Mesmo que percamos o título, nós ainda temos os personagens. Existem vários jeitos de ganhar dinheiro animando o público. Do que você tá falando? Você sabia que iria chegar esse dia. Tempo esgotado. Eu não vou desistir vergonhosamente. Eu vou lutar até o fim. Foda hora. Mamãe, eu e eu estamos bem. Mas o Sr. Monte... Ai, agora... Aí, ó. Só porque eu... Caramba, esse autor tá de tiração, né? Agora ele voltou pra luta. Pra história, né? Aí, ó. Como o velho morreu. Procure por ataduras rápido. Não façam estardalhaço. Pessoas sempre morrem algum dia. Apenas chegou esse dia pra mim. Me ouçam com atenção. Vamos lá, otário. Tá, beleza. Para falar a verdade, seus estardos se encaixam mais na máfia do que no boxe. Bem, talvez se vocês pudessem ser grandes figurões. Mas esse é o único caminho que vocês nunca devem ir. Tirem sua família daqui e vivam sua vida como boxeadores. Claro que o futuro brilhante que vocês querem provavelmente não vai vir. Existem prodígios nesse mundo que você nunca vai superar, não importa o quanto tentem. Se você pressionar toda a sabedoria que você tem, não importa como fizer, mais cedo ou mais tarde você só vai ficar mais fraco e mais fraco. E o mais forte vai continuar se erguendo. Se você for azarado, você não vai lutar contra o humano. Talvez o que você conheça vai ser um monstro. Pô, tudo que ele falou tá acontecendo, né? Eu sou muito azarado. Mas eles também. Eles ficam mais velhos, ficam doentes e um dia vão à falência. Então outra pessoa forte vai aparecer e tomar o seu lugar. Entendem o que eu estou dizendo? É um ciclo, tá ligado? Tudo é um ciclo, velho. A vida é um jogo injusto, onde é impossível vencer em primeiro lugar. Exatamente porque, assim, moroto, você vai morrer, tá ligado? Então não tem como você vencer a vida. Sabe as palavras, moleque. Sabe as palavras. Morrer por fama e felicidade que dura pouco sem sermos sempre fortes ou sempre vencedores. Essa é a vida humana. Ah, aqui é a história dele, ó. Ah, ele foi um campeão, mano. Depois ele caiu na bebida, foi preso, entrou pra máfia, matou gente, teve a família morta. Caramba, mano. Essa foi minha vida. Não tenho certeza se isso foi significativo ou não. Não tenho certeza se esse Narbox a vocês foi significativo ou não também. Pô, da hora, mano. Tadinho dele, né? Mas ele fez algo da hora. Ele ensinou os moleques, tipo, o que fez eles saírem da pobreza, né? Santorino Marcos e Santorino Fabrício. Mesmo que você não consiga ser o campeão, mesmo que ele seja só um boxeador sem muito talento... Tá. O que vai acontecer, né? É uma hemorragia cerebral. Quanto vai custar a cirurgia? Nossa, a mãe dele estava com hemorragia, velho. Ah, meu Deus. Os caras são muito azarados, velho. Muito azarados, pô. A cirurgia foi bem, mas... Vocês devem ser cuidadosos, pô. E não se sabe quando pode acontecer de novo. Mesmo que o mundo tente te consumir, se você tiver asas, voe para o alto até queimar no sol. Mesmo se a vida tentar te esmagar, se você tiver pés grandes, você terá que pisar nela. Lute até o fim e sobreviva. É por isso que ele não vai desistir, tá ligado? Pelas palavras do maluco, do velhinho, né, mano? Ah, da hora, mano. É assim que se devem viver. Pô, da hora demais, mano. Cê é louco. Ah, beleza. Me rendi. Eu gosto dos caras, velho. Agora eu gosto deles, velho. Os caras tiveram uma vida de merda, pô. E eles superaram tudo, mano. Os caras se tornaram campeões, tá ligado? O Marco, mano, viu que o talento dele, que era a inteligência, era mais útil ajudando o Fabrício do lado de fora, tá ligado? Eu acho que foi por isso que ele parou de lutar e virou meio que coach, tá ligado? Meio que treinador. Não sei como vocês vão se sentir. Eu estarei assistindo. Pô, esses quatro capítulos aqui foram só a história deles, né? Beleza, eu gostei. Eu gosto dos caras agora. Eu me rendi a eles, né? Isso aí que o autor queria, né? Mas, mano, ficou meio que uma bagunça, tá ligado? Tava, tipo, no meio da luta, esqueceu a luta, aí ficou na história, aí o velho morre, volta pra luta e volta pro cara pra ensinar o porquê que ele morreu. Aí a mãe deles tem um bagulho na cabeça. Mano, eu só sei de uma coisa. A vida desses dois irmãos aí, ó, é o completo azar, mano. Cê é louco, não tem condições, um bagulho deixe os caras. Mano, tudo que tem pra dar errado na vida deles dá errado, tá ligado? Nossa, bagulho completamente bizarro, né? Mas é isso aí, rapaziada. Muito obrigado a todos pela presença. Amanhã eu vou postar mais um vídeo de The Boxer, porque eu quero ver o fim dessa luta logo, porque eu não aguento mais, tá ligado? E é isso aí, rapaziada. Tamo junto, valeu, é nóis e falou-se.